Oi pessoal, tudo bem meus amores? Vamos para mais um vídeo? Estão preparados aí gente? Porque hoje tem coisa, hein? Tem coisa nesse vídeo. Na verdade é assim, eu dividi ele em dois vídeos, né? Um de comprinhas de roupa, um de comprinhas de produtos e recebidos de produtos, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, que é muita coisa. Então vamos assistir os produtos que eu recebi e os produtinhos que eu fiquei? Bom, vou começar com o recebido, que é da empresa que eu adoro, que é a Salon Line, né? E esses dias chegou aqui, acho que sexta-feira ou foi sábado, chegou essa caixa aqui, ó. E eu já abri, porque eu não me contento, né? Eu já quero saber e já quero ver o que tem dentro. Então eu recebi, é uma caixa bem grandinha e tem o que eu mais queria testar no meu cabelo. Gente, a Salon Line, como sempre, olha, eu tava louca, louca pra testar essa maisena, né? Que é amido de milho, que no caso da Salon Line é amido de milho. E ela é da linha Tô de Cachos, tá? Hashtag Tô de Cachos. E ela, gente, é uma misturinha incrível e turbinada, pra turbinar mesmo o cabelo. Era uma vez uma super hidratação. Olha, só isso já, ó. Então eu tava muito querendo testar, gente, essa misturinha aqui. E aí eles me mandaram, né? Eu já vou fazer, lógico, vídeo, gravar vídeo. Ai, cadê? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ai, eu não quero amassar a caixinha, porque eu vou tirar a fotinha. Olha, gente, é assim, sachezinhos de amido de milho, ó. São cinco sachês, quatro sachês, né? Vem quatro sachês. Eu acho que cada um, não. É, quatro sachezinhos iguais. Iguais, ó. Então, com certeza, eu vou fazer, gravar passo a passo e mostrar pra vocês, né? Então, a Salon Line me mandou esse daqui, né? Que é esse amido de milho. E me mandou o shampoo, o condicionador e uma máscara, gente, da Bomba, shampoo Bomba. Gente, eu usei, achei umas quatro vezes, quatro tubinhos desse. Meu cabelo super deu uma crescida. Então, meu cabelo sempre cresce muito bem. Mas se eu uso um fortalecedor, um shampoo, assim, bomba mesmo, muito bom, meu cabelo desenvolve muito rápido. E, gente, olha, eles me mandaram essa explosão de crescimento. Auxilia no crescimento saudável e, realmente, gente, ajuda muito a crescer. E esse desfrizante leve, termoativado, gente. Olha, explosão, eu falei máscara, mas, perdão, não é máscara. Tá, é um desfrizante, gente. Antifriz e antirressecamento. Olha isso. Muito, muito, muito bom mesmo. E tem um cheirinho tão gostoso. Muito bom mesmo. Então, essa Lolline aí, tá? Ó, de parabéns. Obrigada. Adorei. Pra quem não me segue aí nas redes sociais, no Instagram, que é onde eu estou mais, né? No Store. Eu, quando chegou a caixinha, eu gravei tudo. Fiquei muito... Nossa, eu adoro pra quando chega novidade, né, gente? Ainda mais quando é coisa que você quer testar, coisa que você quer correr atrás pra fazer, pra ver se tá tudo bom mesmo. Se é tudo aquilo mesmo. Então, Salon Line, muito obrigada, tá? Agora, vamos para as comprinhas, tá? Eu vou, gente, começar aqui com a Boticário. Dia das Mães, eu comprei um presente muito lindo pra minha mãe da Boticário, né? E aí, eu aproveitei e comprei pra mim, que eu não sou boba nem nada, né? Comprei pra mim também essa caixinha, gente, de sabonete. Essa daqui é da nova linha, da Cuide-se Bem, né? Do Boticário. E olha que caixinha mais linda. Vem cinco sabonetes, gente. Ó, flor da manhã, morango e leite, caramelito, leite e mel, rosa e algodão. Gente, muito... O cheirinho é muito bom, gente. E aí, também comprei, né, esse transpirante aqui. Fui na 25 de março e eu não sou boba nem nada. E eu corri lá, gente. Mas, ó, foi muito engraçado. Eu tava querendo muito ir nessa loja, né? Que é na FIFI, ó. Que foi uma loja que o meu amigo lá do curso do Glau Duarte, a Simone do Scandalismo, beijo-se, falou, né, que lá tinha muitas coisas, muitas novidades. Eu quis muito conhecer. Aí, a gente tava procurando outra loja, gente, dei de cara com a FIFI. Eu, não, vamos entrar aqui que eu preciso entrar. Eu tava com a minha prima. Vamos entrar na FIFI que eu quero muito entrar aqui pra ver as coisas. E lá na FIFI eu comprei cílios, né, que até já tirei um daqui que eu já usei. Ó, gente, assim, eu só não vou saber os preços, tá? Não vou lembrar porque já tem comprinhas aqui, ó. Foi até da internet até que tem comprinhas, então eu não vou lembrar preço, tá? Mas não foi caro, tá? Eu garanto, assim, que foi tudo coisas baratinhas, não é coisas absurdas, tá? Então eu comprei esses cílios, gente, ó, que vem um mais lindo que o outro. Comprei uma esponjinha que até já saiu daqui de tempo que eu usei, gente, ó. Como a gente maquia, né, como eu sou maquiadora também, então a gente encosta pra não ficar tirando. Eu comprei essa esponjinha. Foi super baratinho. Comprei uns pincéis que eu estava querendo muito. Inclusive eu já usei, ó, um de côncavo, que nunca é demais, né? Esse daqui é o da Macrylan. Ele é o G134. Comprei esse daqui que está fora daqui, que é esse aqui, gente. Olha que coisa mais linda esse pincel. Gente, esse daqui também é da Macrylan. Deixa eu ver a numeração dele. Um pincel pó iluminador. Não tem numeração, só é pó iluminador, só. E eu comprei esse daqui, esse pincel para sombra. Esse é o G902, também da Macrylan, gente. Eu gosto dos pincéis da Macrylan. Eu tenho bastante. Comprei também essa... É bem falada, gente. Todo mundo fala dessa esponjinha. E eu fui lá. Ainda não fiz resenha. Qualquer hora eu faço a resenha dela. Ainda nem abri. Por isso que eu queria logo gravar esse vídeo de comprinhas pra poder usar, né? Ela é a de silicone. Esponja silicone. E comprei, gente, o que mais foi falado lá da Belo Angel. Esse do iluminador e bronzer. Gente, para pra vocês verem. Que iluminador maravilhoso. Olha isso. Gente, ele é divino. Eu não sei se vai dar. Eu vou fazer, gente, uma resenha assim. Com certeza eu vou fazer resenha. Mas ele é maravilhoso, gente. Ele é iluminador e bronzer. Vamos pra mais comprinhas, gente? Eita que esse mês eu gastei, viu, gente? Bom, eu fiz também a festa na Jequiti. Tem uma amiga minha que vende, a Cleo, né? Do Spa Cleo. E tava muita coisa de promoção. E eu tava querendo muitas coisas. Só que eu tive que me controlar um pouco. Porque, gente, para. É muita coisa. Então, se você for se enfiar ali naquela revista Jequiti, gente, é muita coisa gostosa. Muita coisa. Mas eu peguei muitas promoções que tava. Igual, por exemplo, esse daqui que é o da Adriana Galisteu. Que eu tava querendo muito esse perfume. Ele vinha com essa necessairezinha aqui. Olha, que bolsinha mais linda. Aí ele vinha o hidratante. Adriana Galisteu. E o perfume. Só que assim, essa colônia, gente, ela é bem pequena. Ela é 25ml, tá? Deixa eu colocar aqui. Ela é bem pequenininha. Mas assim, né? Tá valendo. O importante é que ela é uma delícia. Ó. Adriana Galisteu, 25. Eu acho que eu paguei que foi 49 reais. Nesses dois. Vai ganhar a bolsinha, né? Aí também aproveitei e comprei também um delineador da Avon, né? Pra minha filha. Delineador líquido, que ela gosta muito da Avon. Peguei o da Patrícia Briavanel também. Porque eu vi a... Nossa, gente. Olha aqui a amostrinha mais linda. Também de 25ml. Olha aqui a amostrinha, gente. Olha que coisinha. Dizem que nos menores frascos tem os maiores perfumes. Os melhores perfumes, né? Então... E aí também vem essa caixa linda aqui, gente. Ó. Da Eliana Glamour. E dentro dessa caixa, eu ia até dar de presente pra minha mãe, né? Porque eu achei, assim, muito bonito pra dar de presente pro dia das mães. Né? Mas como minha mãe também já tinha comprado, então eu acabei dando da Boticário mesmo. Ó. Vem um batom nude. Aí vem esse hidratante de 60ml. Ó. Vem esse. E vem o perfume, gente. Mas esse perfume é maravilhoso. Então também é muito pequenininho, gente. Ó. Mas é uma delícia. Esse perfume. Eu tô apaixonada por ele, né? E veio tão bonitinho, gente. Ó. Deixa eu mostrar o batom pra vocês. Ó. Nude. Já usei. Bem lindo mesmo. Gosto. Adoro batom, assim, dessas cores. E perfume, gente. Nunca é demais, né? Então, ó. Eu adorei. Super. Esse mês eu extrapolei em perfume. Bom. Mas enfim, né? Eu também peguei esse daqui, gente. Da Rinald. Né? Eu tenho dois perfumes da Rinald que eu ganhei da minha norinha. Minha namorada, do meu filho. E... E aí eu peguei esse daqui. Na verdade... Deixa eu ver qual que é esse aqui, gente. Só tem na caixa. Ele é o 46. Ele tem um nome. Mas eu não lembro agora. Gente, só tem aqui. Então, só tem um número, ó. Ele é o 46. Gente, mas é muito gostoso esse perfume, gente. É muito gostoso. E eu tô muito viciada dos perfumes da Rinald. Eu ganhei os dois na minha norinha, como eu falei. E aí agora eu tô, né? Tô indo aí num embalo da Rinald, né? Ganhei também, gente. Teve a promoção da Cuide-se Bem, né? Que tava dando a promoção do site da Boticário. Que você entrava lá. Foi um lançamento, né? Então, tava dando. Eu recebi. Passei também pra minhas amigas. E fui lá buscar o meu, né? Cuide-se Bem. Nuvens. Acho que fala assim. Glowd. Nuvens Glowd. É uma loção hidratante. Ela é perfumada na medida certa. Absorve rapidinho. Realmente. Ele é bem gostosinho, gente. E tem um cheirinho assim, bem suave. Então, fui a Boticário. Fui lá buscar. Ganhei o meu. Recebi. Tá aqui, né? Então, tá nos recebidos e comprimos. Gente, chegou essa caixa aqui, ó. Eu comprei, tá? Não foi ganhado, não. Eu comprei da Netfarma. Eu gosto de comprar. Já é a segunda vez. Sempre chega muito rápido. Os preços são muito bons. Tinha muita promoção. Na verdade, eu entrei no Netfarma pra ver a água similar, né? Inclusive, eu comprei duas. Ó. Tem uma aqui que já tá acabando. E essa aqui ainda tá cheinha. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Tá vendo? Essa aqui tá por aqui, na metade. E essa aqui tá cheinha. Então, eu entrei lá pra comprar, porque estava em promoção, a água similar lá. Porque é bem carinha essas águas. E lá eu tava em promoção. Um, né? Na compra de um, ganhava o outro gel de limpeza, ó. Por um real. Vamos ver, gente. Na compra de um gel de limpeza, leve um gel de limpeza de 60 gramas por apenas um real, né? E esse aqui é da Vichy. E eu gosto muito do protetor solar deles. Então, não tinha usado, não usei ainda. Esse dia de limpeza, eu vou fazer um teste. Então, ganhei dois, tá? Também foi no site da Netfarma. Também gosto muito de comprar lencinhos pra ajudar a remover a maquiagem mais pesada. E depois eu passo o lencinho com água micelar. Então, esse aqui também tava super barato, gente. Que esse daqui, ele vem em mais... 96 toalhas umedecidas, né? Eu gosto dessa marca porque ela é bem macia, o lencinho, né? E não machuca a pele nem nada. Então, eu gosto muito de tirar esse daqui. Comprei também esse 3 Minutos aqui, gente, da Pantene, que eu estava querendo demais. Que esse daqui é o 3 Minutos Milagroso. É o condicionador liso e extremo para cabelos mais macios e hidratantes. Isso daqui, gente, é um condicionador. Mas ele é tipo aquelas visnaguinhas, né? Pequenininhas, só que em tamanho grande, tá? Então, também, eu tava louca pra gravar logo esse vídeo pra poder testar, né? Eu tô vendo muita resenha e eu ainda não testei, tá vendo? E por último, gente, esse daqui não foi lá no site. Adoro comprar no site, tá, gente? Esse daqui não foi no site. Esse daqui eu comprei no mercado, né? Eu adoro esse shampoo aqui da Pantene, gente. Que ele é transparente, né? Eu gosto muito de shampoo assim. Aí vem outro shampoo branco e vem um condicionador, né? E, gente, olha aqui a ampolinha que eu falei pra vocês, tá vendo? Que no caso o outro é o condicionador. Mas essa ampolinha aqui, eu adoro. Eu adoro essas ampolinhas. Então, eu acredito que esse daqui, condicionador tampa, vai ser muito bom. E estava em promoção. Então, por sempre que não tá em promoção assim, eu adoro pegar promoção. Então, eu já aproveito logo, porque tem que ser assim, né, gente? Tem que... É bom, né, gente? A promoção é muito bom. Então, mesmo que você não esteja precisando ali na hora, mas se é uma promoção, então vamos pegar e guardar que uma hora você vai precisar, né? E por último, gente, eu ganhei esse aqui, ó. São três amostrinhas de sachê que eu ganhei da minha amiga Janaína, do Estúdio Jana. Inclusive, eu já fiz até meu cabelo lá. E aí, ela me deu pra testar. Isso aqui foi, né, da Truss, né? E eu vou testar assim, viu, Jana? E tá aqui, ó. Falei que eu ia gravar e tá aqui. Gente, foram essas minhas comprinhas. Foram bastante, né, gente? Foram bastante comprinhas pra um mês de comprinhas aí. Aí tem mais, né? Vai vir outro vídeo agora de comprinhas de sapatos, de roupa. Tem bastante, tem novidade, gente. Não perco o próximo vídeo de comprinhas que eu vou mostrar roupas de marcas bem baratinhas que eu comprei. E vou falar pra você onde eu comprei, tá? Você pode ir lá, gente. Aguardem, aguardem. Espero que vocês tenham gostado. E se você se identifica, eu gosto muito de perfumes, compra coisas assim que não tá precisando no momento, mas já compra porque tá na promoção, sabe assim? Né? Se fosse uma Neide da vida. Deixa aqui nos seus comentários. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba blog Neide. E a minha fanpage é blog Neide Braga. Gente, será um prazer receber vocês nas minhas redes sociais. E se você tá assistindo esse vídeo aí pela primeira vez e ainda não me segue, gente, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te notificar, tá bom? Vai ser um prazer pra mim, tá bom? E deixe comentários, deixe muito likes, é muito importante. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!